A essencial tá ainda mais especial neste dia dos pais e pra você que quer dar um presente pro paizão sim, quer dar um presente pro sogro, pro avô, mas não quer gastar muito, olha as opções da essencial que a gente separou hoje. Esses perfumes, perfumes deliciosos, né Cris? Isso mesmo, Rô, essa é a linha Zog, ela tem quatro fragrâncias e é bem gostoso pro dia a dia, é uma colônia que pode ser usada, não incomoda ninguém, a duração dela é legal e o preço, Rô, R$ 24,50. Nossa, só isso? Então dá pra dar pro avô, pro pai, pro tio, né? Sim, com certeza, R$ 24... R$ 24,50, preço ótimo. R$ 24,50, ótimo. Aí se você preferir o kit, né? O kit tá lindo, o kit vem a colônia e o gel pós-barba, por R$ 39,00. R$ 39,00, ai que delícia. No estojinho, a gente embrulha pra presente, fica uma graça. Olha, esse... Esse são fragrâncias dos perfumes importados. Aí eu tenho na fragrância do Azarro e na fragrância do Polo. Ele sai R$ 49,90, qualquer fragrância. Perfeito, ai que delícia. E esse é o kitzinho, o queridinho da Natura, que é do Kayak, vem os três Kayaks mais vendidos. É o mais vendido, né? É, vem três fragrâncias diferentes, de 25ml. Então esse a gente não vende só pra presente, claro que os pais vão adorar. Mas os meninos também adoram comprar pra si, viu? É, né? Porque ele é edição limitada, depois não vem. Então quem quiser, corre, garante o seu. E quanto tá esse? R$ 99,00. O kit? O kit. Com três perfumes. Legal pra viagem, pra deixar na bolsa, até mesmo pra, de repente, usar um num dia, outro no outro. Super joia. Ai, perfeito. E tem mais opções aqui na Essencial pra você. Tem a linha de contratipos também, que saem com preço legal. Na faixa de quanto, Cris? Nossa, a partir de R$ 49,90, Rô. Nossa, então... Preços ótimos. Dá pra formar outros kits da Natura também, de gel pós-barba, creme de barbear, desodorante. A gente tem muita opção. Aqui, na Essencial, sabe onde fica Essencial? No centro, na Boa Morte, quase esquina com a 15 de novembro. Isso mesmo, Rô. E o telefone, Cris? É 3371-7957. Eu queria deixar um beijo super especial pro meu pai, que é um super paizão. E pro meu marido também. Um beijo pra vocês e todos os pais. Um beijo.